Estamos aqui na Avenida Padre Adolfo Hall, hoje você vai conhecer a história de um aventureiro. Olha, eu não sei como é que eu posso dizer, se é um aventureiro, ou se é uma necessidade que a pessoa tem, ou é um sonho. Quem sabe? Essa história que a gente vai contar hoje pra você, é de uma pessoa que vai, digamos, pra Jorge Teixeira, é, Teobroma, Porto Velho, Arquemes, quem sabe? Até eu ainda não sei ainda, não sei se o Clayton já sabe, mas eu ainda não sei. E essa é a história que você vai conhecer a partir de agora nessa reportagem. E agora você vai conhecer ele que vai pedalar essa bicicleta que a gente acabou de mostrar. Esse aqui é meu amigo Sebastião, mais conhecido como Tião, é assim que ele gosta de ser chamado. Tião, conta pra gente e pros telespectadores, pessoal que tá assistindo em casa, de onde surgiu essa ideia? E isso é uma necessidade, uma aventura? Conta pra gente como é que é isso. É o seguinte, isso não é uma aventura, não é uma promessa, não é nada disso, mas sim um sonho que eu tenho de ser realizado, que eu tenho um sonho muito grande de voltar a trabalhar numa empresa chamada Camaro Correia. E como eu sou um pouco analfabeto, não sei mexer com as redes sociais, e pra mim mandar um currículo pra esta empresa, aí eu decidi de alguma forma chamar a atenção desta empresa através das redes sociais e da telecomunicação, pra poder ver se eu abro as portas pra eu voltar a trabalhar nesta empresa. Foi onde é que eu escolhi ir de bicicleta até São Paulo, pra ver se eu consigo esse serviço pra me voltar a trabalhar nesta empresa. Esse é o significado da minha viagem de bicicleta daqui de Rondônia pra São Paulo. Então tá aí, as pessoas estão nos assistindo, nós diríamos no início da reportagem que seria ou um aventureiro, um sonho que a pessoa deveria realizar, ou até mesmo um hobby. Não, não é sonho, não é hobby, aliás, é sonho, né, é um sonho, não é um hobby. Então, além dele praticar um exercício físico, vai realizar o sonho dele, que é voltar a trabalhar na empresa Camargo Correia. Como vocês podem ver aqui, ele tem uma carta, que justamente com a carteirinha onde ele trabalhava como motorista, né, e ele tá bem novo aqui na foto aqui, olha só. Então, ele vai agora, sem sombra de dúvida, tava conversando com ele agora há pouco, e ele disse pra mim, Patrick, esse sonho já é uma realidade, porque ele tem muita fé em Deus, né, tem muita fé que vai chegar no seu destino. Tião, voltando aqui ao assunto, então o seu sonho é voltar a ser motorista na empresa onde você trabalhava, qual que é a dificuldade, a maior dificuldade pra voltar a trabalhar nessa empresa? A dificuldade maior que eu acho pra voltar a trabalhar nessa empresa, porque depende de recursos pra ir até o escritório dela, que é em São Paulo, como eu já disse antes, que eu não sei mexer com a rede social ainda, com a internet, eu não consigo enviar esse currículo pra rede social, através da rede social até no site da empresa. E aí, então, eu preciso de chamar, que eu já disse, chamar a atenção, vou poder ver se, através das redes sociais, essa empresa me vê e me contrata, porque eu já trabalhei nela um bom tempo, aqui na usina do Giral, em Porto Velho, na construção ali da usina do Giral, e na época que eu trabalhava com ela, muitas das pessoas me perguntam, Tião, mas por que você saiu desta empresa? Eu vou contar agora, é bom que todas as pessoas ficam sabendo qual o motivo. É que meu pai faleceu, aí a minha mãe ficou com 83 anos e eu tive que sair pra cuidar da minha mãe. Aí até Deus levar a minha mãe, estar descansando com Deus, e aí voltou esse sonho meu, que nunca morreu de voltar a trabalhar nesta empresa, que eu queria estar nela até hoje, mas aconteceu isso, eu precisava de cuidar da minha mãe, foi o fato de eu ter saído dela, e hoje eu quero voltar a trabalhar nesta empresa novamente, e aí, então é isso aí, por isso que eu tô pedindo que as pessoas também que estiverem ouvindo, que estão ouvindo com certeza essa matéria, se puder colaborar comigo, nesta viagem, através dessa cartinha aqui, aqui está aqui, é, todo o, qual o, o, o sonho que eu tenho, está explicando aqui nessa cartinha, se as pessoas, eu peço ajuda de contribuição também, pro meu conselho da minha viagem, aqui tem também... Número da conta, né? Número da conta, pras pessoas, se quiser me ajudar, eu fico muito agradecido, e vou depender muito da ajuda de vocês. Você já arrecadou quanto em dinheiro, ou até mesmo porque, essa bicicletaria onde a gente está fazendo a reportagem aqui, está sendo responsável por colocar uma, uma, colocar marchas nessa bicicleta, porque você estava me dizendo que vai adiantar bastante a sua viagem, até porque a canseira seria muito grande, né, Tião? Com certeza, esse menino aqui, dessa bicicletaria que você já está vendo, na, que já viu na reportagem, é, ele está patrocinando pra mim, que é um, 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 um kit de marcha na bicicleta, que vai me adiantar bastante, eu estava indo com a bicicleta simples, comum, sem marcha, mesmo assim eu ia assim mesmo, mas aí ele viu a minha dificuldade, sabe que vai ser um pouco mais difícil, aí onde é que ele vai colocar, esse é o primeiro patrocínio que eu estou tendo aqui, e também tive um patrocínio também do Marcos, do ar-condicionado. Marcos Gianni, já era o ar-condicionado. Marcos Gianni, né, já era o ar-condicionado, também me deu uma contribuição. Qual o seu telefone particular, o seu WhatsApp, que as pessoas, os empresários que queiram ajudar o nosso amigo Sebastião, qual o telefone que para as pessoas entrarem em contato, e de certa forma te ajudar a fazer essa viagem até São Paulo? O número do meu telefone, que é o WhatsApp também, que eu tenho nessa cartinha, é 69, né, é 99959, é 9959, 2643, esse é o número do meu telefone. Para as pessoas que interessarem, me ajudar, me dar uma força, colocar no grupo do WhatsApp aí, eu agradeço muito. Tá aí então, gente, essa história que a gente está contando aqui, o Sebastião, esse cidadão que vocês estão vendo aqui, ele está indo para São Paulo. Imagina quantas pedaladas é daqui a São Paulo, eu não teria coragem de ir nem daqui a Ouro Preto, né? Mas como vocês podem ver, aqui está faltando alguns acessórios, eu vou pedir aqui para o Clayton mostrar. Aqui já vai ser colocado as marchas, né, que é uma atração mais leve, enfim. Aqui já tem a garupeira, aqui nós temos retrovisores, né, tem o farol, que já foi um patrocínio também, acredito eu. Está faltando aqui uma bomba para encher os pneus. São vários fatores, né, Tião, que a gente vale a pena frisar. Nós sabemos que o patrocínio é muito importante para a realidade do sonho do nosso amigo Tião. Tião, você tem ideia? Eu chamo de Tião porque é assim que ele gosta de ser chamado. Você tem ideia de quantos dias leva para chegar daqui a São Paulo pedalando essa bike? A programação dessa viagem aí na faixa de 60, 80 dias. 60, 80 dias. Exatamente. Deixa eu te perguntar aqui, tem algum lugar de hospedagem já, algumas pessoas já te esperando lá em São Paulo? Tem parente por lá ou aqui durante essa trajetória? Não, ainda não. Não tem ninguém, eu não tenho ainda lugar definido para mim parar, descansar ou hospedar. Eu, por isso mesmo, vou levar uma barraquinha, um colchonete, uma redezinha, que eu vou parar aí na beira da estrada, nesse plantio de soja aí, e vou ficar por aí. Também em São Paulo não tem lugar definido para mim hospedar quando eu chegar lá. Meu amigo, boa sorte na sua viagem, que Deus abençoe, que você vá pedalando, para você ficar até mais forte, uma pessoa mais... Ficar mais firme. Ficar mais firme, com certeza. Agradeço a sua participação e a sua entrevista aqui na nossa programação. Mais uma vez, boa sorte, que Deus abençoe a sua viagem. Amém. Eu agradeço muito você, Patrick, o outro menino, o cengrafista da rede TV... Do SBT TV Ela Manda. Do SBT TV Ela Manda. Eu agradeço muito vocês por essa oportunidade de eu estar dando essa entrevista, que vai me ajudar muito, vai colaborar muito, com certeza. Obrigado pela sua entrevista. Com imagens de Clayton Ramazotti, Patrick Ribeiro, para o jornalismo da TV Ela Manda.